Se liga nessa questão de lógica, qual é a letra que ocupa a posição 2036 da sequência de letras a seguir? Então nós temos aqui Brasil, 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 infinitamente. E olha só que legal, pessoal, a palavra Brasil tem seis letras e a sexta letra vai ser o L. E aí seis mais seis dá doze, a décima segunda vai ser o L também. E aí a décima oitava, ou seja, todos os múltiplos de seis, sempre vai ser a letra L. Então aqui que está a nossa chave, o nosso ponto chave para a resolução. Só que eu não vou fazer uma a uma, até porque o número está muito grande. Eu vou pegar e vou dividir por seis, porque o período é seis, uma vez que a palavra Brasil tem seis letras. Então eu vou dividir aqui por seis, só que eu vou observar o resto. Aqui vai dar três, três vezes seis é dezoito, vai descer o dois, aqui vai dar três, vinte e três. Vai dar três de novo, vai dar cinco e aqui vai dar o seis. Aqui vai dar seis vezes, seis vezes nove, né? Vai dar cinquenta e quatro vezes nove, então vai ficar menos cinquenta e quatro, vai dar resto dois. Esse resto dois, pessoal, ele vai indicar que são duas casas depois de um múltiplo de seis. Como os múltiplos de seis é a letra L, então vai ser o B e o R. O R que é a letra do meu nome, Rafael. R, gabarito, letra B, BD. Bacana, né? O R que é a letra do meu nome, Rafael.